Olá! Que bom que eu tenho a tua companhia todos os dias, meio de 15, estamos ao vivo, mais um SBT e você está no ar, agora que você já está aí, bem informado, né? Já assistiu ao nosso jornal com o Marcelo Casagrande, você continua com a programação do SBT Interior, juntinho comigo, direto de São José do Rio Preto. E hoje a gente vai falar de um negócio que, ó, duvido que você não conheça ninguém que goste. Internet. Gente, depois que a internet apareceu, a vida da gente mudou, né? Mudou, mudou mesmo, eu lembro da minha adolescência que não tinha internet e fico pensando hoje, como é que a gente fazia naquela época, né? Sem internet, como é que a gente fazia um programa, como é que as pessoas faziam um programa de televisão sem internet? Como? Para pra pensar agora no seu trabalho aí, como seria ele sem a internet? E você sabia que eu vou te passar dados impressionantes daqui do Brasil, gente? É, de quanto tempo a gente passa na internet e nas redes sociais, viu? Esse é o nosso assunto de hoje, a gente vai saber como usar a internet e as redes sociais a nosso favor, como nos proteger também e como parar de dar bola fora, né? Porque tem muita gente aí que acha que tá arrasando, mas tá dando bola fora. Então vamos saber de tudo certinho, tá? Mas antes eu quero te passar um recado muito especial, ó. Você que preza aí a qualidade, tá cuidando do corpítio, né? Qualidade de vida e pensa num lugar bacana pra treinar, ainda não encontrou, tá procurando? Você quer qualidade, conforto, preço bom? Você vai conhecer junto comigo agora a Academia First Class Club. Dá uma olhada. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474. Telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. E aí, qual é a sua meta? É começar a malhar? Então vai lá, conheça a Academia. Conheça outros planos também, converse com eles. Avenida Constituição 1474, telefone é o 17-3231-0319. Mas não deixa para amanhã não, viu? Comecinho da semana, terça-feira, é dia de correr atrás do Preju, né, gente? Então tá aqui, ó. Aproveite. Agora vamos lá, vamos falar das redes sociais, vamos falar da internet, porque eu já tô com os meus convidados aqui. Lucas Correia, que é consultor de marketing digital e a Dorcas Gutierrez, que é coach de carreira. Tudo bom com vocês? Ótimo. Bem-vindos ao SBT e você. Gratidão, gratidão pela participação. Obrigada, obrigada, Dorcas. Valeu por vir. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, né, colaborando com um tema desse, então, né? Não é, gente? Porque fala sério, como a vida da gente mudou depois que chegou a internet, né? Exatamente. Ampliou conhecimento, ampliou tudo, não é verdade? Mas a gente tem que saber usar direitinho, né, a nosso favor. É isso que a gente vai falar hoje aqui, né, porque o negócio tá desenfreado, né? Tá todo mundo usando do jeito que quer, porque quer e será que existe uma maneira correta da gente fazer as coisas ou não? Isso se vai mais pro lado empresarial da coisa, Lucas? Não, sempre existe a maneira certa, porque é totalmente errado, é preferível você não começar do que começar da maneira errada, porque a internet, como televisão, você expande muito a sua visualização. Então, quantos vídeos que viralizou de coisas ruins na internet, né? Então, tanto pro lado positivo quanto negativo. Então, você tem que fazer todo o planejamento antes de se posicionar no mundo online. Principalmente também pro lado pessoal, não é, Dorcas? Porque quando a gente vai procurar um emprego, alguma coisa, muitas vezes a gente posta automaticamente e depois fala, putz, não devia ter postado. É, é muito importante você ter essa consciência sempre, né? A consciência do que, aonde você quer chegar, o que você, como você quer se posicionar, né? Tanto no mercado, como nas suas redes sociais, no seu mundo social. Porque, como o Lucas disse, né? Uma vez lançado pra você consertar e correr atrás, né? Então, é muito complicado. Realmente, vale muita cautela, né? Nesse assunto, nessa aparição, digamos assim. Porque todo mundo repara, né, gente? Lucas, fazer um convite, vem aqui comigo pra gente mostrar esses dados do nosso Brasilzão, ó. Dá uma olhada você aí em casa. Países mais conectados do mundo. Vamos ver. Hum, Tailândia passa nove horas e trinta e oito minutos conectado. Uau! Uau! Gente, pensa, né? É mais do que um horário de trabalho aí de oito horas, né? De oito horas. Depois vem a Filipinas. Ela passa nove horas e vinte e cinco minutos do dia conectados. Lucas, pertinho. Nossa, são dois campeões aqui. Agora, olha a gente aqui. Nós estamos pertinho deles. Nós, brasileiros, passamos nove horas e quatorze minutos por dia conectados na internet, né? A gente tá na frente da China, a gente tá na frente dos Estados Unidos, gente. O que você me diz disso, Lucas? Nossa, são dados muito grandes. Então, a gente dá até uma preocupação, né, Miriam? Então, porque, se eu não me engano, o dado por dia seria três horas e meia, né? Em redes sociais, né? Em redes sociais. E na internet em geral, nove e quatorze. Tudo bem. Aí você pensa assim, ah, mas das nove horas, pode soltar a próxima. É, exatamente. Ó, as redes sociais que vêm agora. Três horas por dia em redes sociais. Porque o que eu ia comentar é assim, das nove horas, você pode estar trabalhando, né? Isso, nove horas pode estar no trabalho. Você conecta, porque você precisa ter a internet pra conectar. Então, você se conecta lá e passa as suas nove horas conectado. Não quer dizer que você tá às nove horas de frente pro computador, né, Lucas? Isso. Mas, dessas nove horas, três. Três. Só em redes sociais. Três horas por dia em redes sociais. Então, é por isso que o marketing surgiu e vem evoluindo a cada dia. Por quê? Porque as redes sociais, as pessoas não ficam olhando pra outdoor, pra... Olham também, não generalizando. Mas, as redes sociais, o pessoal tá tudo ali. É um entretenimento, né? Sim. Então, a gente tem que usar ela com conteúdos de valor pra gerar autoridade no nosso serviço. É como a Dorcas Gutierrez, profissional liberal, coach de carreira. Então, ela tem que... Cliente também, né? Cliente também. Coincidentemente. Cliente, parceira. Então, você tem que observar e fazer uma estratégia mais assertiva. Então, se posiciona online, quer se posicionar, tenta fazer o planejamento direitinho, vê as estratégias antes de marketing digital pra não fazer nada às coxas, né? Como se diz. Quem tá em casa, Lucas, e não sabe o que é um marketing digital. Isso. O que que é? O marketing digital, resumidamente, o pessoal gosta de falar que é a panfletagem online. Tá. Então, é algo que resume bem. Por quê? Porque o panfleto você, geralmente, distribui pra várias pessoas. E muitas pessoas jogam fora. E no marketing digital, não. Você consegue fazer uma métrica. Eu quero anunciar somente, vamos supor, na área de coach de emagrecimento, ou na área de academia, como a gente viu o nosso parceiro. Eles fazem um anúncio somente pras pessoas que têm interesse em saúde, têm interesse em conteúdo de emagrecimento. Eles curtem páginas do Facebook ou do Instagram que focam em emagrecimento. Então, você consegue fazer essa métrica. Aí você acaba não desperdiçando. Atinge somente as pessoas que têm o interesse naquilo. Isso. O seu público-alvo. Olha só. Então, você não joga dinheiro fora. É excelente. Muito bem. Vamos voltar a sentar ali. Vamos lá. Dorcas, agora dessas três horinhas aqui, ó, que a gente mostrou, pensa junto comigo. Quanto que você acha, opinião tua, que dessas três horas são, vou até chutar, minutos bem usados dentro de uma rede social? Ou você acha que ali a gente só fica passando e xeretando a vida dos outros e vendo aquele mundo cordeirosa que a gente sabe que não existe, que é tudo foto montada, que é isso, que é aquilo, porque, né? A gente mesmo vive isso. Então, a gente sabe que é. Qual a tua opinião? Ó, a minha opinião, eu vou te falar da minha dor. A minha dor é que, assim, é tanto desperdício de tempo, de energia e de informação, porque como você disse mesmo, a gente fica passando ali pra quê? Enchendo a nossa cabeça. O cerveja foi uma hora. Já foi uma hora, porque eu já cronometrei, né? Porque eu tenho muito esse lance da produtividade e organizar meu tempo. Então, já cronometrei. Agora é meu momento, internet, né? Redes sociais e tal. Uma hora, o máximo que eu me dou, né? E, assim, né? Aonde você chega com isso tudo? Só você acumula informações, informações e realmente... E, às vezes, não são válidas. Então, vamos tentar olhar essas três horas aí que a gente passa, né? Vou começar a reparar agora isso que você falou aí, pra ver quanto tempo eu passo em rede social. Ontem, por exemplo, eu não entrei em rede social, eu entrei à noite, que eu tive um dia corrido. Eu entrei na internet, mas não entrei na rede social. Então, à noite, eu fui dar aquela atualizadinha, né? Aí, tava lotado de coisa, tudo. Você quer ver uma coisa engraçada? É, final de semana, sábado, você quer saber o que as pessoas estão fazendo, você corre lá. Você sabe o que todo mundo fez no final de semana, no feriado. Tudo, tudo. É, no dia das mães, você conhece a mãe de todo mundo, a mãe de todo mundo. É assim, né? É um folhetim. É verdade. Então, não tem problema nenhum se você quer usar pra isso, né? Só que depois você saiba que você vai colher resultados daquilo. Exatamente, né? O tempo, você que sabe, é a administração do seu tempo aí. E, Lucas, me diz uma coisa. Você falou do marketing digital, né? Uma pessoa que vai abrir um negócio, uma loja, por exemplo. Abriu uma loja de roupas hoje. Por onde ela começa esse marketing digital? Qual é a plataforma que ela escolhe? É um Instagram? É um Facebook? É outra? O Instagram deu uma bombada bem maior nesses últimos tempos. em vista do Facebook. Até por conta daquelas métricas do Facebook que foi espalhado e tudo mais. E o Instagram, ele é bastante de fotos. Você deu um exemplo de uma lojinha de roupa, alguma coisa assim. Então, geralmente, o Instagram, ele é melhor. Mas você tem que analisar pelo seu perfil do seu público. Então, vamos supor, o perfil do meu público são empresários. Então, geralmente, é mais o LinkedIn. 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 Então, é mais para fotos, o seu público é mais jovem. E até ali na faixa dos 45, 50, você pode ir para o Instagram. Porque o Instagram é bastante de fotos e o pessoal gosta muito de entretenimento. Já no LinkedIn é mais serviços de business. Então, vamos supor, a Dorcas, Gutierrez, ela tem que investir mais no LinkedIn. Mas não deixando de lado as outras também. Porque, como até você disse, você também acessa ali o Instagram, o Facebook. Então, tem que diversificar. Mas, para você dar um foco nenhum, você tem que fazer análise do seu público-alvo. E esse negócio agora de todo mundo querer ter seguidor? Isso aí também virou quase uma métrica. Ah, deixa eu ver se essa pessoa é legal. Deixa eu ver quantos seguidores ela tem. Existe uma fórmula milagrosa sem ser bancar e comprar seguidores? Automaticamente, que isso venha naturalmente. Existe isso? Como alcançar mais seguidores? A pergunta que não quer calar, né, gente? A pergunta que não quer calar. Muita gente em casa esperando a sua resposta. Hoje existe automações digitais. São aqueles velhos robozinhos. Vocês já devem receber alguma mensagem de boas-vindas no Instagram. Que é um tipo de robô que eles segmentam pelo seu público. Então, você passa a seguir as pessoas, curtir a foto das pessoas que seguem um determinado público. Então, vamos supor, um exemplo. O meu público são empreendedores, profissionais liberais, coaches, psicólogos, advogados, clínicas, lojas. Então, eu procuro achar eles aonde? Ah, são pessoas que se interessam por programas de TV, que é voltado a isso. Eles seguem redes sociais que incluem nisso, né? Então, você faz essa métrica. Você faz um planejamento assertivo. Então, tudo vai de um planejamento, né? Tudo cai no planejamento. E no próximo bloco, a gente vai saber como usar as hashtags. Como usar? Quando que usa a hashtag? Quando que você não usa? Se você usar aquele monte de hashtag, se é o correto, se não é, o Lucas vai explicar pra gente, tá bom? Dá licença, um pouquinho que eu vou dar um recado especial, ó. Pra você que mora aqui em São José do Rio Preto ou na região, você pode aproveitar todos os prêmios do Saúde Cap. Gente, essa semana eu nunca vi tanto prêmio, ó. No primeiro tem 10 mil, no segundo prêmio 15 mil, no terceiro prêmio 20 mil e no quarto prêmio tem 600 mil reais. Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 10 mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer, é só comprar o certificado de contribuição, tá? O sorteio acontece dia 13, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado custa 25 reais. Então corre lá e compra o seu ainda hoje. Eu vou pro rápido intervalo, eu volto. Ainda tem mais bate-papo sobre as redes sociais. Se você tiver alguma pergunta aí, tá com alguma dúvida com seu Instagram, seu Facebook, seu LinkedIn, aproveita que, ó, tô com quem entende aqui comigo hoje, tá bom? E ainda hoje tem Giando Ornelas, quadro novo no SBT e você, imperdível. Gente, não sai daí. Meio dia e meia hora do almoço, que delícia, né? Você tá em casa almoçando, você tá no trabalho, não importa. Importa que você tá ligadinho aqui junto comigo. Obrigada pela sua audiência todos os dias. E se você aí de Arassatuba, de Presidente Prudente, toda essa região, que a gente tem muita audiência também dessa região, beijo pra todos vocês. Vamos aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana. Vamos conferir? Primeiro prêmio, 10 mil. Segundo prêmio, 15 mil. Terceiro prêmio, 20 mil. E no quarto prêmio, 600 mil reais. Gente, os prêmios tão demais, hein? E ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 10 mil reais. E pra você concorrer, é fácil, hein? É só acompanhar depois do sorteio, que acontece dia 13 de maio, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. É uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Você tem que fazer assim, só comprar o certificado de contribuição, que custa 25 reais, e torcer junto com a sua família, tá? Aproveita e compre o seu ainda hoje. E, ó, quero mandar um beijo muito especial pro David Nunes. O David que trabalha aqui com a gente. É aniversário dele hoje. David, a gente te ama muito. O David é um filho adotado meu, que veio aqui pra São José do Rio Preto. Dona Gil, pode ficar tranquilo que a gente tá cuidando dele aqui, viu? David, tudo de bom pra você, felicidade, sucesso na sua vida. A gente torce muito que você é um cara incrível que mora aqui no meu coração, tá bom? Beijão pra você. Tá dado o recado, então depois ele me bate. Meninos, vamos lá, vamos falar das redes sociais. Eu tenho um negócio com um hashtag que eu nunca sei se eu tô acertando ou se eu não tô, Lucas. Porque às vezes eu ponho uma discreta lá em cima, aí depois eu vejo que tem gente que coloca 25 hashtags. Ai, hashtag sexta-feira, hashtag sexta-feira. Depois coloca tudo em inglês, hashtag, não sei o que. Hashtag, hashtag, você não consegue nem ler, tem até preguiça, né? Qual é a funcionalidade da hashtag, afinal de contas? A hashtag, ela serve, eu trouxe até uma plaquinha aqui hoje. A hashtag, ela serve pra você mesclar tudo em um local. Você centraliza as informações que você quer. Um exemplo, eu tenho um programinha no meu Instagram, que ele é LCResponde. Lucas Correa Responde. Então, você vai lá, você consegue analisar, vamos por lá, uma NAC do marketing digital. Entendi. O que é HTML, o que é Squeeze Page, Land Page. São termos técnicos. Então, se a pessoa, ah, eu quero saber sobre marketing digital. Eu posso falar em um stories, aquele que o pessoal faz de 15 segundos. Certo. Fala lá, ah, tudo bom. Você dá uma dica e fala, olha, coloque lá, hashtag, LCResponde, e você consegue entrar naquele mundo ali. Você consegue analisar tudo. Exemplo, se eu tiver um filho, um bebezinho, aí eu, toda vez que eu postar uma foto desse bebezinho, vamos supor que ele se chame, que nem o nenenzinho que veio aqui ontem, Marcelinho. Eu coloco hashtag, foto Marcelinho. Todas as fotos do Marcelinho, elas estarão dentro dessa hashtag? É como se eu formasse um álbum do Marcelinho? Isso, exato. Olá, mamãe. Então, é interessante você usar uma hashtag que quase ninguém usa. Então, antes de você usar uma hashtag, você vai falar, poxa, eu vou fazer esse álbum do Marcelinho. Então, você olha lá, pesquisa a hashtag, foto Marcelinho, e vê se não aparece muito. Se aparecer muito, você tenta modificar. Marcelinho, o sobrenome é Cândido, meu sobrenome. Coloca hashtag Marcelinho C, hashtag Marcelinho Cândido, aí você vê que não tem ninguém. Tá. Isso, então... Vai ser só sua. É só sua. Então, fica genial. É legal por um monte? Deixa eu ver o que mais tem aí. É, não. É legal, o Instagram modificou. Ele modificou as regras. Então, é interessante você colocar no máximo cinco. Ah, que legal. Então, pra quem coloca mais, ele dá menos visibilidade. Hashtag Bora Pra Action. Vamos que vamos. Hashtag Vamos Junto. Então, é interessante você usar. Deixa eu ver as outras aí. Aqui, ó. Bora Pra Action. Opa. Não adianta nada conhecimento sem ação. Olha lá, gente. Aqui, ó, da minha agência maestria. Hashtag Lucas Corrêa. Você coloca o seu nome. Só que sempre... Que da hora. É bacana você fazer aleatório. Você não usa sempre a mesma. Aham. Porque senão, também, o Instagram, ele não mostra pra todo mundo. Então, tem umas regrinhas lá no Instagram. Legal. Então, no máximo, uma cinco tá legal. Uma cinco tá legal. E você varia. Não coloca aquelas mesmas, não. Aham. A hashtag mais usada no ano passado foi gratidão. Gratidão. Hashtag gratidão. Então, daí, todo mundo entra lá, né? Todo mundo entra lá. Então, é muito show, né? Legal. É uma explosão de gratidão ali. Muito bem. Boa. Boa hashtag. Dorcas, alguém tá procurando emprego. A minha rede social, ela pode servir como um currículo? Quem vai me contratar, ela vai dar uma fuçadinha lá na minha rede social pra saber quem eu sou, o que eu gosto, quem eu sigo. Principalmente no Instagram, né? Tem uma frase lá. Me diz quem você segue, que te direi quem é. Mas, quem você segue é um perigo, né? Porque você vai lá, você vê, poxa, quem é esse cara, né? Quem é essa moça. Tem que tomar cuidado? Sim, tem que tomar muito cuidado. Por quê, Mira? No mundo corporativo, são duas pernas. Eu gosto de falar duas pernas. Uma são as competências, habilidades de fazer aquele negócio e a outra, comportamento. Então, quando você manda o seu currículo, você tá lá, suas habilidades, suas competências. Especializa nisso, faz isso, faz aquilo. E onde nós vamos procurar, então, o comportamento, dicas de comportamento daquele pretendente? São nas redes sociais, através das redes sociais. Então, isso é por isso que eu falo, cuidado com o que você posta, porque você vai responder por isso, né? Sim, sim. E aí, então, uma empresa tá muito interessada no funcionário, ele vai lá, como quem não quer nada, despretensiosamente, e estuda o comportamento da pessoa, né? Olha só. E aí, a gente cruza as informações, currículo e comportamento. Será que batem, né? Será que tem a ver? É isso mesmo? Ou nós estamos, né, comprando, levando gato por lebre, né? Entendi. É, e a gente também tem que tomar muito cuidado, viu? Com o que a gente posta, porque uma outra coisa que, infelizmente, tá muito comum nas redes sociais são as agressões, né? Muita gente tá, assim, interpretando mal os textos ou não, tá realmente agredindo, né? Os textos estão muito agressivos e convidativos a ter um revídeo embaixo, né? E aí, quando a gente é agredido nas redes sociais, o que a gente tem que fazer, né? Você já passou por isso aí embaixo? O que você tem que fazer? Você tem que revidar, você tem que responder, você tem que tirar um print, você tem que fazer o que nessa situação? A gente foi conversar com um advogado que explicou pra gente o que podemos fazer quando acontece isso. Vamos ver? Os crimes de internet hoje em dia, eles... Não vamos colocar como crimes de internet, vamos colocar atos ilícitos que podem tanto caracterizar na esfera civil quanto na esfera penal, tá? Se for na esfera penal, ele entra como crime. Se for na esfera civil, ele daria como um ressarcimento pra pessoa naquele ato que a pessoa se sentiu lesada. A gente falaria em crime contra a honra subjetiva. O que seria o crime contra a honra subjetiva? É aquele palavrão, vamos colocar assim, um palavrão que você verifica na internet, que alguém compartilhou, colocou pra sua pessoa, e você se sente mal. Aquilo é um crime contra a honra subjetiva. Já o objetivo é o crime que aquela pessoa sofreu um ato que aquela pessoa sofreu e a imagem dela ficou denegrida perante a sociedade. Então alguém vem e imputa a você um fato falso de um crime, por exemplo. Ah, o meu colega de sala da faculdade, vamos colocar assim, furtou meu celular. E aquela pessoa sabe que é um ato falso. Esse ato falso é calúnia. Então é um crime contra a honra. Então assim, hoje em dia as pessoas, elas utilizam a ferramenta redes sociais e esquecem que a rede social, ela é, não vou falar parametrizada, ela é, ela segue o ordenamento jurídico também. Então tudo aquilo que a pessoa não pode fazer no meio físico, ela também não pode fazer no meio social, no meio virtual, tá? E as pessoas se esquecem, elas ficam corajosas, tudo, e se esquecem disso. Então um ato ilícito, ele pode ser tanto na esfera civil quanto criminal. Um ressarcimento sobre a imagem ou mesmo criminalmente, que aí pega lá os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que é crime de calúnia, difamação e injúria. Então os crimes contra a honra. Você, telespectador do SBT e você, respira fundo quando for postar alguma mensagem, publicar nas redes sociais. Por quê? Não dê nome aos bois, não qualifica a pessoa, coloca aquela mensagem conforme dispõe o ordenamento jurídico, vamos colocar o artigo 5º da Constituição, exercício 33. Dá esse direito pra você, mas tome cuidado. Tome cuidado porque pode trazer consequências pra você. Seja esperto, seja inteligente, respira fundo, acalme-se, e aí você pode publicar. Ok? Sabe aquele bate-bola? A pessoa escreveu, você vai e pá, rebate a pessoa? Não faça isso. Se você fizer isso, você perde o seu direito. Sabe aquela situação no dia a dia, que a pessoa vem, briga, briga, discute, discute, dá um tapa? A pessoa perde a razão? É a mesma situação. Se você revidar a pessoa numa resposta nas redes sociais, você vai perder a razão. Então, acalme-se e vai atrás dos seus direitos. Tudo tem um caminho a ser resolvido. Use sempre as redes sociais com responsabilidade. Então é isso. Pessoal do SBT e você, um abraço e até mais. É, ele falou tudo. Muito obrigada, viu? Responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Tanto pra você que tá fazendo a divulgação da sua empresa, agora que a gente aprendeu, né? O marketing digital. Quanto pra gente que tá fazendo o nosso marketing pessoal dentro das redes sociais e na internet. Vamos ver aqui. Bom dia, pessoal. Você que mandou a WhatsApp. Assista todos os dias o seu programa. Quero dizer que esse seu programa é show. Um abraço pra todos. Eu sou a Cláudia de Valparaíso e adoro toda a programação do SBT Interior. Super fã de vocês. Cláudia, um beijo. Muito obrigada, viu? Pela sua mensagem. E ela está perguntando qual seria o tempo ideal para usarmos a internet a nosso favor no dia a dia. E aí, hein? O que vocês acham? Tem um tempo? Valeia muito, né? Se ela tá usando pro profissional, é como a gente tinha dito, né? Naquela métrica, se você tá usando pro profissional, tranquilo. Porque tem pessoas que trabalham, vamos supor, 8 horas por dia, ela vai usar as 8 horas. Mas você tem que se posicionar bastante perante a isso. Você tá fazendo um curso, tranquilo. Tá sendo bem usado. Mas a partir do momento que você gastou, que nem a métrica da nossa amiga Dorcas, você passou a usar mais de 1 hora por dia. Só em entretenimento, aí já não fica muito bom, né? Não dá, né? Aí também ainda não dá. Até porque não deve ser, no nosso lazer e entretenimento, não deve ser só online, né? Exatamente. Só virtual. A gente tem família. Vamos voltar pro equilíbrio. A gente tem família, tem paisagem pra ver. Vamos no trino. Quantas vezes acontece da gente desligar o celular e falar, puxa, devia ter desligado antes. Exato. Tem em algumas festas... A gente não vai morrer não, viu, gente? Desligar o celular não morre, viu? A gente já fez o teste. E em algumas festas agora, de família, o pessoal tá passando um balde, né? Recolhendo os celulares. Então é uma excelente ideia. É demais, né? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Edna... É, hashtag fica a dica. É, muito bem, garoto. Edna Alves de Arassatuba. Beijão pra você. Ela disse assim que ela fica mais de 10 horas no celular e ela quer saber que é ruim, o que ela tem que fazer pra melhorar isso. E tá pedindo um abraço pro filho dela que tá aniversariando hoje e não perde um programa que é o José Estênio. Tá fazendo 19 anos hoje. Um beijo então pra você, José. Meus parabéns. Feliz aniversário, tá? Um beijo pra vocês dois. E vamos sair da internet aí, porque 19 anos ele também deve gostar de ficar na rede social, né? E como é que a gente faz, Dorcas? Tem alguma dica pra ela que fica 10 horas por dia? Tem uma ótima dica. E aí, como é que a gente pode usar isso pra melhorar a nossa vida? É a Edna, né? É a Edna. Edna, tem uma dica super top pra você. O que que você faz nessas 10 horas? Então, aproveita pra você usar essas 10 horas nessas coisas que a gente falou. Entretenimento, profissionalização, trabalho, faturar, faturar money. Então, aproveita esse tempo e converte a seu favor, né? Então, faça tudo isso. Você pode fazer. Não vamos marginalizar a internet, né? O mundo online. Não é isso que se trata. É sempre focado no equilíbrio. Então, foca no equilíbrio e pega essa fonte e faz ali distribuição do seu tempo de uma forma produtiva e rentável. Tá lá olhando. Às vezes eu faço, estou olhando, pega aquilo como uma ideia. Puxa, se essa pessoa fez isso, também posso fazer. Ficou legal, né? Eu, principalmente, que trabalho com as redes sociais, né? Meu marketing, que é pessoal barra profissional, né? Eu tenho que cuidar dos dois, nada mais é do que você tirar grandes ideias e copiar, por que não, de pessoas que estão fazendo e que está dando certo, né? E que está dando certo. É, eu também aproveito pra cursos, né? Tipo, aparece o curso. Nossa, que curso interessante. Era isso que eu estava precisando pra dar um upgrade na minha carreira, né? Então, sim, é uma fonte legal. A questão sempre é nossa. É a gente no controle da nossa vida, né? O que nós vamos tirar de benefício disso? Perfeito. Miramos seu programa. Adorei o tema. Eu quero saber se é legal postar foto de coisas do trabalho. Por exemplo, fotos com a equipe. É a Maria Fernanda de Birigui. Excelente. Essa aí é uma das dicas show de bola. Por quê? Porque você postar os bastidores. Hoje em dia, a pessoa não quer comprar mais de uma empresa. Ela quer comprar de um ser humano. Então, se ela vê ali os bastidores, é muito show. Então, fica a dica até pra você. Depois posta foto com a equipe. O pessoal gosta muito. Gosta. Desses bastidores. Lucas, você está falando aqui, eu estou pensando. Quais são os principais erros que as pessoas, empresas cometem nas redes sociais? Porque você que trabalha com isso, você deve ver muito, né? Você até disse no primeiro bloco, o ruim é começar errado. O que seria esse errado? Esse errado, entra de novo naquela questão do planejamento. Eu quero até dar um exemplo. Tem uma cliente minha lá de Brasília que ela fez algo, que ela contratou uma agência e a agência era pra ser especializada. Acabou que era pra ela divulgar entre 10 dias, 500 reais. Você acredita que eles deixaram 500 reais diário? E acabou que ela não pôde atender aquela demanda e acabou que ela só foi desligada depois do quinto dia. Meu Deus. Então, você tem que ficar muito ligado nisso. Ela acabou tendo um prejuízo de 2.500. Puxa vida. Por quê? Porque se você vende um serviço ou um produto e você não tem como entregar aquela demanda, pronto, você não consegue atender o telefone, não consegue nada. Então, essa questão de você ter uma assessoria ou uma agência ou um consultor digital. Então, sempre invista da maneira correta. Aí, pras empresas fica esse recado. Sempre procure saber um portfólio da agência antes de fechar um consultor. Quais empresas você atende? Manda aí as redes sociais dessas empresas. Então, é bacana. Analise o portfólio pra você não investir errado. Porque senão você pode dar um tiro aí no... Mira, só completando um pouquinho, uma coisa que aconteceu com uma cliente minha também, nessa questão de erros, a pessoa aposta, principalmente empresa, posta, fotos e tal. Só que não divulga dessa forma apenas, mas não tem uma... Como que... De pedir de volta, né? Não tem como eu conversar com a empresa, né? Um feedback. Feedback é assim, eu quero comprar, não tem um telefone. Não tem um contato de resposta. Olha lá, gente. Então, isso é um erro muito grande. A postagem tem que ser correta e completa. Responsível era a palavra que eu queria dizer. Que é um canal de comunicação entre a empresa e o cliente. Então, você posta e aí é muita diferença. Faltou. Uma técnicazinha só complementando, Dorcas. Faltou o CTA, que é uma sigla de Call to Action, que é chamada pra ação. Então, eu até vi esse caso, a gente não vai citar aqui agora, mas a Dorcas gostou de um conteúdo e ela queria comprar um curso, só que não tinha site, não tinha telefone. Olha só. E quantas vezes não acontece isso com a gente, né? Pois é, então tem que ficar esperto mesmo. Tem que ficar esperto. Vou chamar o intervalo e na volta tem Jean Dornelas com um quadro novo, hein? Acessoria pra gente. Olha que maravilha o nosso advogado, hein? Não sai daí. Já tô de volta e tem mais aniversário hoje. Quero mandar um beijo também grande pro Flávio Zani. Feliz aniversário, Flávio. O Flávio é nosso apresentador, nosso repórter aqui do SBT Interior. Trabalha em Aracatuba, super famoso, querido por todos. Flávio, um beijo grande. Feliz aniversário pra você, tá bom? Felicidades. E vamos falar de tangue? Vamos falar de almoço em família, gente? Que é sempre uma alegria, comida farta, conversas intermináveis, risadas por toda parte, não é? Aquele cachorro lindo do lado da cadeira pedindo um pedacinho da sua comida. E no centro da mesa, uma jarra do novo tangue geladinho. Gente, você sabia que o novo tangue tem mais sabor de fruta e é baixo em açúcar? Não sabia ainda? Então você pode experimentar, viu? Porque são mais de 20 sabores diferentes, um melhor que o outro. E vai ser até difícil a sua família inteira concordar em qual sabor provar primeiro. Então na dúvida, é melhor você ter todas as opções aí na sua casa, tá? Então que tal no próximo almoço juntar todo mundo aí com uma jarra do novo tangue, hein? Eu tenho certeza que a sua família vai adorar. Novo tangue, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Então aproveite e experimente, ok? Agora chegou a hora, gente. Chegou a hora. É, a Praça do Povo é Nossa. Olha só que nome legal, né? Esse é o novo quadro que tá estreando hoje aqui no SBT e Você com o nosso advogado. Jean Dornelas estreia no SBT e Você. E agora sim, todo mundo vai ter a assessoria que merece. Ao vivo, direto da frente da catedral, na praça aqui central de São José do Rio Preto. Agora começa a Praça do Povo é Nossa. Jean! Oi, Mira! Vai daí que eu vou daqui. Bom, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço ao SBT, essa família que me deu essa oportunidade maravilhosa de começar esse trabalho abençoado. E toda a equipe, começando pelo Barreto e toda a turma aí, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. E agradecer esse povo aqui, Douglas. Mostra aí o nosso povo, lotaram a praça. Que delícia, que gostoso. Porque a Praça do Povo agora é nossa. Toda terça-feira, neste horário. Venham pra cá. Talvez não dá pra atender todo mundo ao vivo. Mas que você vai sair daqui com a sua orientação. Direito do consumidor, direito de família. Estão querendo te passar pra trás? Aqui você vai ter solução, vai ter respostas, tá? E eu quero já começar. Eu não posso deixar, Mira, de fazer o meu jabá. Eu tenho que mandar meus abraços. Poxa vida! Fui lá no solo sagrado, na feira, gravar a chamadinha. Ficou linda. E eu quero agradecer todo mundo lá da feira do solo, né? Pessoal da Merçaria Raio de Sol, Sandra e o Edson. O Sr. Benedito de Luveiro, o Rubal. O Tiririque e o Gambá. O Tiririque é o mais bonito do Brasil, hein? E o Gambá. E os agradecimentos oficiais aqui pra Emurbe, que cedeu esse espaço pra nós. A Guarda Municipal e pra toda a minha equipe da Soprocon, que está nos ajudando aqui, dando suporte, tá? Bom, vocês vão ver passar aí, no GC, aí embaixo na telinha, os telefones, o WhatsApp, da produção do nosso quadro e da nossa entidade, a Soprocon. Os e-mails também. Bem, você deve mandar seu caso, coloque seu nome, seu endereço, seu bairro, isso é importante. Se anexar documento, também anexe-se, porque nós queremos lhe dar a orientação correta, pra que você tenha uma boa orientação. Lembrando que nós não montamos processos, nós apenas orientamos e colocamos o pessoal pra fazer o que tem que ser feito, né? É por aí. Bom, e hoje, um caso que já passou ontem no jornalismo do SBT Interior, a minha amiga Raquel de Talhados. Eu vou pedir, vou chamar ela, porque aqui no Banco da Praça você senta com a gente, você é ouvido, e aqui no interior, gente, SBT Interior, aqui você não conversa, aqui você proseia. Eu quero chamar a Raquel. Raquel, tudo bem, minha querida? Tudo bem? Tudo bem. Olha pra lá. Da onde você é, Raquel? Talhada. Ela é de Talhados, distrito de Talhados. Você é a minha primeira convidada a sentar no Banco da Praça, senta aqui com a gente. Raquel, conta pra nós, o que aconteceu com a sua geladeira? Então, eu ganhei essa geladeira do meu vizinho, de presente. Tava super bem ela, gelando, uma beleza. Aí, teve uma queda de energia lá na Chacra, e ela começou a ligar e desligar, começou a dar esse problema. Aí, eu vi o adesivo dessa firma lá na geladeira, meu marido ligou e o moço foi lá pra buscar a geladeira. Ele nem testou, não ligou, pegou a geladeira, perguntou pra mim se eu tinha comprado ou ganhado. Aí, eu falei que eu ganhei, ele falou que aquele tipo de geladeira a marca não prestava. Fala uma coisa, quando ele foi retirar a geladeira, ele deixou uma ordem de serviço, algum documento, alguma coisa? Não, nada. Nada? Ele entrou, retirou e levou ela. E depois, quanto tempo depois, ele lhe devolveu a geladeira ou lhe mandou a geladeira? Conta o resto da história. Então, aí mais ou menos uma semana depois, ele ligou no serviço do meu marido, falando que a geladeira não prestava, que era sucata. Peraí, peraí. Ele disse que a sua geladeira era sucata? Sucata, e que ele tinha mais dez geladeiras lá na firma, que ele ia colocar a minha junto e mandar pro Ferro Velho. Então, é assim, você liga pra uma empresa que você acha que é séria, e ele te dá um retorno dizendo que o seu bem, que inclusive era um presente, é lixo, é sucata. É assim que alguns consumidores são tratados. E aí, o que você fez? Aí eu liguei pra ele, peguei e falei pra ele que não, que eu ia mandar buscar a geladeira. Aí eu paguei 50 reais pro moço buscar. Quando chegou em casa, tava tudo cortado os canos, sem o gás. Ele cortou tudo os canos que vai pro motor. Aí eu fiquei nervosa, liguei pra ele, falei que eu ia ferrar com a firma dele, que isso não era coisa que fazia com ninguém, não. E ele falava alto no telefone, ele praticamente nem deixou falar direito, ele gritava. Aí eu desliguei o telefone. Então ele é bravo ainda? É, sem educação, muito. Mas nós, né, antes de comentar o caso, com toda a nossa educação, e amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, nós vamos, nós vamos visitá-lo, já quero lhe tranquilizar, depois da sua visita aqui, vamos visitá-lo, vamos lá ver se ele continua bravo, e está tudo errado, o caso já passou no jornalismo, sem ordem de serviço, não deve o consumidor jamais entregar o seu produto. A ordem de serviço, ela vai expor claramente, como está aqui no artigo 40, Douglas, rapidão, dá uma fechada aqui, vai expor qual vai ser o serviço a ser executado, o prazo de entrega, as peças a serem trocadas. Mas não é a ausência da ordem de serviço, Raquel, só prejudica ele, não você. Porque quem tem que conhecer a lei é ele, tá? Então, minha querida, nós vamos dar sequência no seu caso, tá? Quero te agradecer por ter sentado aqui no Banco da Praça com o nosso pela primeira vez, e eu vou lá na loja, o pessoal vai acompanhar em casa. E falando de presente, o Dia das Mães está aí, e eu gosto de dar dicas, né, sempre dou dicas para o consumidor. E uma dica hoje eu quero dar, eu quero minha mãe bem. Já quero mandar um abraço para minha mãe, Mariline, lá da CECAP, para minha avó Nésia, para minha sogra, dona Ana Cândida, as mamães que fazem parte da minha vida. E eu trouxe aqui o Super Wagner, olha só, ele tem algo que eu já conheço, e eu quero ver minha mãe com saúde, eu quero um presente legal para ela. Você tem uma sugestão boa para nós? Tenho sim, Dia, olha só. Eu hoje aqui vim apresentar para você a Kenco Energy Brasil. A Kenco Energy Brasil é a primeira e única, a única loja de colchões magnéticos aqui de São José do Rio Preto. Então eu quero te fazer um convite, você que está aí procurando um presente para o Dia das Mães, vai até a nossa loja, Avenida Badiba City, número 3800, conheça o nosso produto, lá não tem enganação, Gia, lá você não compra gato por lebre, lá você conhece o que está levando, compra dentro da loja, lá você vai ter testes físicos, vai conhecer o produto, a vibroterapia, e vai saber o que está levando, você que está sofrendo com hérnia de disco, bico de papagaio, problemas na coluna, você precisa conhecer esse produto revolucionário. Rapaz, eu estou quase para deitar nesse aqui, só que esse aqui é pequenininho, não cabe eu, hein? Mas olha só que legal, essa dica é importante, se nós estamos aqui colocando aqui no nosso quadro, é porque nós assinamos embaixo, nós que defendemos o consumidor, sabemos que funciona. Um último recadinho que eu quero que você dê para o pessoal aqui, parece que se o pessoal quiser aí ganhar dinheiro, tem como ganhar dinheiro com o colchão ainda? Tem sim, Gia, você que é da região aí de Aracatuba, Birigui, você que já trabalha com algum tipo de colchão, e quer conhecer a representação Kenco Energy, entre em contato no meu WhatsApp, que está aqui no GC, 991-96-2250, e nós combinaremos com você algo bem diferente, para você poder ganhar dinheiro com a nossa marca. Olha, então, repetindo, pessoal de Aracatuba, Birigui, vamos vender, vamos ganhar dinheiro também, né? Bom, eu quero dizer aqui agora, já preparar, avisar todo mundo, que toda, toda terça-feira, nesse horário, estarei aqui ao vivo. Patrícia, rapidão, dá um pulinho aqui, a Patrícia do bairro Eldorado, eu vou tratar o caso dela, terça-feira que vem. Isso. É isso aí? Ela está sofrendo com garantia de veículo, você que está com problema de veículo, esse pessoal que vende carro, depois não quer dar garantia, depois não até nem o telefone, né Patrícia? Nós vamos agir, não perca terça-feira o caso da Patrícia do bairro Eldorado, e você que tem seu caso, encaminhe para nós, porque aqui a Praça do Povo é nossa, e nós vamos trabalhar a seu favor, vamos trabalhar, trabalhando com a lei, com justiça, é isso que nós precisamos. Mira, um grande beijo para você, um beijo para todas as mamães, e na hora de comprar os presentes, gente, cuidado, ter essa nota fiscal, e olha as dicas que eu dei ontem, tá bom? Mas semana que vem eu falo um pouco mais, sobre as trocas. Gente, muito obrigado, agradeço a todo mundo aqui, gente, obrigado vocês, Merci, essa é minha companheira, rapidão aqui para dar um tchau aqui, dá tchau comigo aqui, a Merci me acompanha desde a praça, dá um tchau lá Merci, tchau gente, gostou de voltar ao quadro, gostou? Amamos e o preto merece. É isso aí gente, obrigado gente, até semana que vem, um beijo no coração, xalão Adonai. É isso aí Jean, seja muito bem-vindo, parabéns, e você aí de casa já sabe, toda terça-feira tem o quadro aqui no SBT e você, ok? Então você participa aí, dentro da sua casa, pode mandar a pergunta, você já viu o e-mail do Jean, ou então você vai lá na praça ao vivo, a partir do meio-dia, toda terça-feira o Jean já está lá na praça esperando por você, ok? Vamos lá né gente, que a gente merece toda essa assessoria dele, né? Valeu, valeu. Agora eu tenho um recado especial, para você que ama, ama, ama o seu bichinho de estimação que nem eu, gente, vem aí, o Social Pet, ai, esse evento aqui ó, vai ser legal para cachorro, vai acontecer aqui em São José do Rio Preto, domingo dia 20, já anota aí, domingo dia 20, eu vou lá, vou claminha, a partir das 8 horas da manhã, e gente, vai ser um mega evento, com apresentações de pets, concurso, caminhada, brindes, e muito mais, lá você também vai poder adotar o seu mais novo amigo, então, leve o seu bichinho, leve a sua família toda, a gente vai se divertir bastante, e olha que legal, a entrada é 1 kg de ração, que será revertido, toda a ração vai ser revertida, para os protetores cadastrados, aqui de São José do Rio Preto, então, eu quero ver todo mundo lá, dia 20, a partir das 8 horas da manhã, na antiga Swift, ok? Apoio SBT Interior, e eu quero mandar um beijo, para a vereadora Cláudia de Juli, que está realizando o projeto, aqui junto conosco, junto com a gente, aqui do SBT Interior, um beijo para você, Cláudia, que está aí, que dedica a vida dela, para os bichinhos, e a gente sabe muito bem disso, e o evento vai ser um sucesso, espero vocês lá, dia 20, tá bom? A partir das 8 horas da manhã. Meninos, quero agradecer vocês, pelo programa de hoje, muito obrigada Lucas, muito obrigada Dorcas, tenho certeza que o pessoal agora, vai usar as redes sociais, a internet com mais prudência. Show, show, eu que agradeço a oportunidade, gratidão imensa, por estar aqui hoje, por toda a equipe, e gratidão a minha coach, que está aqui comigo também, do meu lado, e vai ser um prazer, está sendo um prazer, conhecer São José do Rio Preto. Obrigada, obrigada Dorcas, obrigada mais uma vez querida, valeu. Eu que agradeço, é colaborar com a comunidade, né, da nossa cidade tão linda. É isso aí, tem um recadinho aí, né, que tem gente que está aprendendo muito com o programa, quem que é? A Carmen, né? A Carmen de Mirandópolis, mandou um recado, falando que aprende muito com o nosso programa, então, eu já estou feliz hoje, tá Carmen? Um beijo para você, fica com Deus, uma ótima tarde para todos, e até amanhã, tchau.